Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder a tag... Qual o nome da tag? Esqueci o nome da tag. Esqueci o nome da tag. Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder a tag o povo quer saber Quem me taggeou foi a Luciana Gonza E essa tag é uma tag que você tem que contar certos micos Então eu vou ter que expor algumas situações embaraçosas Que eu estava presente e que foi embaraçosa para a minha pessoa Vamos começar a responder Oh my gosh Pergunta número 1 Qual a pisada de bola que você gostaria de esquecer? Bom, essa aconteceu quando eu estava na escola E foi muito... eu fiquei com muita vergonha na época Muita, muita mesmo Eu era muito... eu sempre fui muito macaca Sempre pulei demais e fui sempre muito estabanada Aí eu vi aquela menina de costas, cabelo lisinho e falei assim Ah... é a minha colega, né? Eu vou pular nas costas dela, dar aquele pulão assim Saí correndo assim, imagina em câmera além Daí chega e deu aquele pulão nas costas dela assim A minha colega se esbagaçou toda, quase caiu Ela olhou para trás... não era a minha amiga Ela olhou com aquela cara assim A única coisa que eu tinha para falar que saiu na hora foi assim Ai, desculpa! Nossa, eu pensei que fosse a minha amiga Você é igualzinha a ela, igualzinha Gente, eu não sabia onde enfiar a cara Sabe quando você tem vontade que aparece um buraco no chão ali para você se enfiar? Foi isso que aconteceu Pergunta número 2 Cite uma mania estranha Uma mania estranha tem tantas, tantas Qual que eu poderia citar? Sério, eu tenho muitas manias estranhas Controle remoto Volume Nosso... a gente tem um... que se chama receiver de som para controlar o som Então eu estou ali com o controle Ele dá os números... ele dá a cada meio Então vamos supor que eu estou ouvindo no 50 Então eu tenho 50.5, 51 51.5, 52 Então o volume, quando eu estou assistindo alguma coisa, nunca pode estar no .5 Tem que estar num número redondo Nada de .5 para mim Uma mania estranha, né? Acho que isso é parte do meu OCD Também conhecido como TOC Não esse, né? Aquele daqui mesmo Número 3 Qual o seu maior defeito? Tem bastante também Mas eu acho... um deles é o perfeccionismo Que por um lado é bom e por outro é ruim Porque tipo assim... vamos supor eu escrevo várias frases Uma tem um espacinho... vamos supor tem um número e começa uma frase Então eu tenho que dar aquele espaço em todos para ficar corretamente estético Ou esteticamente correto Entendeu? Ficar bonitinho Não sei, é mania... não é só nisso É perfeccionismo em várias áreas Em tudo... tudo que eu tenho que fazer eu tento Ou quero ser perfeccionista Aí se eu tenho que fazer alguma coisa meio rápido Não sai do jeito que eu quero Eu sempre fico... podia ter saído melhor E sempre depois que eu termino eu sempre fico... podia ter saído melhor Número 4 O que você menos gosta em você? Meus dentes É assim... físico ou psicológico? Ou mental ou espiritual? Se for físico eu acho que meus dentes... sei lá Minha cara... não sei... meu cabelo mesmo Se for assim... se não for coisa física É que às vezes eu confio muito nas pessoas Mesmo já tendo levado muitas... que nem diz aqui em inglês Você diz levou muitas facadas nas costas É, eu acho que é isso Eu fico com raiva por eu ter confiado quando eu não deveria Entendeu? É isso Número 5 Qual foi seu maior mico? Ah, eu não sei se eu tenho coragem de contar Mas eu vou contar Porque vocês são meus amigos e vocês têm que saber Em 1900 e bolinha Há muitos e muitos anos atrás Minha irmã e eu fomos num show no estádio do Morumbi Que eu nem lembro que show que é Só sei que minha mãe levou a gente lá Deixou lá na porta e tal Na portaria, né? Quer dizer... Aí a gente entrou... a gente ia ficar no gramado Então a gente pensando assim, ó... A gente tem que chegar cedo pra gente ficar lá na frente Porque a gente quer ficar na frente, lá no palco Porque senão não tem graça Aí tinha chovido no dia, tava uma bagunça Aí passamos a entrada, tá? A gente toda feliz Não assistiu, não assistiu o show Não assistiu o show Aí tinha uma rampa, assim Que descia lá de cima Sei lá da onde Tinha uma entrada Eu não lembro Eu não sei falar Não sei falar como é hoje Ou como era Porque faz muito tempo A gente era, acho que adolescente Eu não lembro Ou bem novinha Aí tinha chovido E essa rampa tava escorregadinha A gente foi descer A gente... Uma segurando na mão da outra Porque não pode se perder Pode se perder E não é escorrendo Uma segurando na mão da outra Aí eu não sei se fui Eu... Acho que fui eu que escorreguei Eu puxei... Eu escorreguei Puxei minha irmã junto comigo Lógico A gente tava dando as mãos Começou a descer as duas Deitada As arquibancadas já estavam cheias Aí a gente descendo Deitada A arquibancada inteira do Morumbi Aplaudindo Rindo Eu sei que a gente foi parar No nosso escorregão Só quando a gente parou No pé de alguém Lá no meio do gramado Lá no meio do gramado Não sei aonde Eu sei que foi aonde A gente parou de escorregar A gente bateu em alguém Parou Levantando tudo Sem sair do salto Levantando o jeitão Cabelo Daqui e dali Fomos lá As duas De mãozinha No meio do povo Mas foi muito, muito Foi um vexame Um vexame Um vexame Horrível Acho que foi o maior vexame Que eu paguei Mas tem uma coisa Que eu posso dizer Eu e minha irmã Nós fomos aplaudidas Do Morumbi Pela plateia Nem que seja pagando o mico Mas a gente foi Então Luciana Espero que você tenha gostado De minhas respostas Espero que todo mundo Tenha gostado De minhas respostas Lu Um beijo pra você Bem grande E espero que todo mundo Tenha gostado Então se você gostou Do vídeo Não esqueçam Faça aquele ritual De sempre Clique em gostei Pra mim E se você não está Inscrito no canal ainda Para Para tudo Clica no botão Se inscreve E vem fazer parte Da nossa família Amigos do Youtube E eu vejo vocês todos No próximo vídeo Bye